Senhor, Tu me sondas, me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar Meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à boca, não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante É sobre mim por Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Senhor, Tu me sondas, me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar Entre eu deitar Entre eu deitar Por trás e por trás e por diante É sobre mim por Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me, ó Deus Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sanda-me, ó Deus, conhece meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho Eterno